Esse é o WT7, o terror da Norte, cara, qual seria o seu top 3, tuas e suas preferidas na cama? Sentada na pia do banheiro? Pra elas que gostam mesmo, o sétimo anda na hora, pra elas que gostam mesmo, o sétimo anda na hora, Pode ser em pé não? Aí! Pra o cara! Caralho! Aí! Desbloqueei o celular dela, entrei na galeria, eu peguei o celular dela, entrei na galeria, Mas acho que os assinantes iam gostar. Vixe Maria, só putaria, foto do peito e da bucetia, vixe Maria, só putaria, foto do peito e da bucetia, Vixe Maria, só putaria, foto do peito e da bucetia, vixe Maria, só putaria, foto do peito e da bucetia, Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, buda e pinadona, puxa o seu cabelo na truca, tu toma, 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 na cama. Vixe Maria, só putaria, foto do peito e da bocetinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Buda empinadona, puxa o seu cabelo na traca do dca do dba, pumba, 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 pumba Pai, pumba, 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 pumba Esse é o DJ WT7 caralho, o terror da outra piranha